Fala cabazado, tudo bom? Tô meio mal, picho, acho que eu vou pegar uma cripe Vou pegar e fazer um xarope natural aqui Pra dar uma melhorada Duas pedras de cheiro Cana de cheiro Só vamos combater essa cripe pela raiz Mal se combate pela raiz Eu sou, folha de alfavaca Hortelã Uma folha de laranja Vamos ver se não vou melhorar Uma pitada de boldo Agora um boldo Aqui Um pedaço de paposa de um pouco Um pogo de orte lang Um pogo de orte lang O pogo de Chatti cedi erva Um pogo de orte lang Chá de Marcela Ou melhor, ou melhor, um pouco de orégano para dar uma temperada Tudo como está, está a ser esse orégano Aí no cima, grita Uma pitada de cachaça Uma pinga de gengibre Que vem lá de Benedito Não pode faltar, né? Um gole de chope Ou melhor, ou raça Comigo é assim, até o chelo fugiu de dentro do copo Vamos ver se não vai melhorar agora, beleza? O que é isso? que é ruim mas tem tomate quem quiser quem quiser que é que é que é que é